E ela que tá com tudo leve e solta. É, Vanessa Camargo. Novidades na carreira de Vanessa. Depois de se separar do Marcos Boas, Vanessa Camargo chamou uma nova pessoa para cuidar do dinheiro dela. É, agora ela tem que reformular toda a equipe, né? Antes quem empresariava toda a carreira da Vanessa Camargo era o ex-marido, o Marcos Boas. É Boas que fala, falei Boas, francês. Boas, francês, é, tem, tem. François, pois é, o Marcos Boas. Quem cuida agora da contabilidade de Vanessa? Vou te contar agora, gente. A Vanessa Camargo, que tá com 39 anos, ela decidiu que terá ajuda do irmão mais novo, o Igor Camargo. Ele que vai tomar conta agora das finanças. Ela contou isso nas redes sociais? Vamos ver. Estamos aqui em reunião de equipe. E aí, aqui, ó, a equipe que vocês já conhecem. A mãe da Ilan. E tem uma pessoa nova na nossa equipe que o ama de paixão. O Igor. Meu irmão agora trabalha comigo, gente. Eu tô muito apaixonada porque meu bebê cresceu e tá tão lindo trabalhando, tão responsável. Alguém tem que cuidar do meu dinheiro, então ele vai cuidar do meu dinheirinho agora, né? Tô no período de experiência ainda. Pra ver se não... Você tá hoje, tá muito cedo. Não, mas eu já sei. E temos uma intrusa, que não é da equipe, mas tá lá. Porque a gente ama. Pera apoio moral a todos. É nossa intrusa, mas a gente ama ela. Tudo bem. Muitas coisas novas, gente. A gente tá aqui porque a gente tá, assim, tão empolgado, tão feliz com qualquer coisa que vai acontecer. Então, nesses próximos meses, nesses próximos dias, vocês me aguentem. Tem que ter muita novidade, tem muita coisa legal e eu tô muito ansiosa. Eu queria poder falar, mas calma, eu não vou falar agora. Eu vou falar quando as coisas forem acontecendo, tá? Mas em breve, muita notícia boa. A gente vê, né? Que ela tá feliz da vida realizada aí também no profissional, na vida amorosa. Exatamente. Já que você tá com o namorando, o dado do Olavê. Mas não confirmou ainda, não, né? Eles estão juntos, assumidos pra todo mundo. Já saíram em público, tá tudo certo. Ela só não tá falando na rede social. Nem postando aquela foto no Instagram. Mas já tá tudo bem na vida de Vanessa Camargo, parceria com o Sandy. Nós mostramos, né? Que vem por aí. Muitas novidades, viu, cadê? E o irmão dela. Igualzinho da Zé de Camargo. Parece, né? Parece. Até a voz. Você viu a voz? É o caçulinho. É o DNA. É o DNA. Boa, Vanessa. Muito sucesso, viu, gente?